Música Cumprimentamos a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Estamos iniciando mais um programa EBD na TV Nós estamos durante esse terceiro trimestre de 2012 Estudando aí nas revistas da CPAD O tema Vencendo as Aflições da Vida Muitas são as Aflições do Justo, mas o Senhor o livre de todas O comentarista das nossas lições desse trimestre é o pastor Eliezer de Lira e Silva Hoje estaremos estudando a lição de número 7 Que tem como tema a divisão espiritual no lar O nosso texto-auro diz o seguinte Semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido Para que também, se algum não obedece à palavra Pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra 1 Pedro 3.1 A nossa verdade prática diz Ganhe o seu cônjuge para Cristo através do seu bom testemunho Então aí nós temos uma fórmula bíblica Para quem deseja ganhar o seu cônjuge para Cristo Então a maneira correta não é pregando para ele Não é reclamando Não é insistindo para que ele vá à igreja Nada disso A maneira correta então É o testemunho pessoal É o testemunho mais difícil de ser dado Que é o testemunho dentro de casa Então a mudança de atitude A mudança de vida O nascer de novo A transformação O dar aí o lugar ao Espírito Santo A deixar-se dominar pelo Espírito Santo Ao deixar que as qualidades do fruto do Espírito apareçam Então nessa vida que agora nasceu de novo Que agora é cristã Então isso vai trazer a conversão do cônjuge A Bíblia ensina que o homem procura na mulher Um espírito manso, quieto, sossegado Então tanto a mulher como o homem Se querem ganhar o seu cônjuge A maneira correta então É dando um ótimo testemunho dentro do próprio lar A nossa leitura bíblica em classe A leitura que nós fazemos como base da nossa lição de hoje Está em 1 Coríntios capítulo 7 versículos 12 até o versículo 16 Vamos ver Mas aos outros digo eu, não o Senhor Se algum irmão tem mulher descrente E ela consente em habitar com ele Não a deixe E se alguma mulher tem marido descrente E ele consente em habitar com ela Não o deixe Porque o marido descrente É santificado pela mulher E a mulher descrente É santificada pelo marido Doutra sorte Vossos filhos seriam imundos Mas agora são santos Mas se o descrente se apartar Aparte-se Porque neste caso O irmão ou irmã Não está sujeito a servidão Mas Deus chamou-nos para a paz Porque Donde sabes, ó mulher Se salvarás teu marido Ou Donde sabes, ó marido Se salvarás tua mulher O desejo de todo crente É que a sua família Se converta Que sua família Seja uma família De salvos O desejo de todo crente É que no dia do arrebatamento Ele possa ver ali Toda a sua família Subindo ao encontro do Senhor Esse desejo de todo crente Esse é o desejo normal De todo crente Agora, nem sempre É possível isso Nem sempre vai acontecer Realmente isso São diversos motivos As vezes Você é casado com a pessoa Vocês aceitam a Jesus E essa pessoa Não quer se converter Não deseja ser crente Não entrega a sua vida a Deus E aí vão começar Alguns problemas A acontecerem E Muitas vezes Esses problemas Podem ser amenizados Através de um bom testemunho Do crente Ou podem se complicar Cada dia mais Mesmo até que os crentes Se deem um bom testemunho Dentro de casa Então Não existe uma regra Assim de dizer Vai acontecer assim Com certeza E vai dar certo Não O aconselhamento Que existe na palavra de Deus É que Haja um ótimo testemunho Desse crente Ele vai dar um testemunho Até melhor do que os outros crentes Porque vai ser necessário Um excelente testemunho Para que a outra pessoa Que não aceitou Jesus Como Senhor e Salvador Possa se converter O desejo de Deus É que o casal viva Unido Em paz Sossegado Possa criar sua família em paz Criar na admoestação Da palavra de Deus Esse também é o desejo Do crente E deve ser o desejo do crente Desde o namoro Aquele que é crente Deve escolher evidentemente Uma outra pessoa Que também é crente Para que não aconteça Eu julgo o desigual E isso vai acarretar Imensos problemas Nessa família Pode acontecer aí Várias situações Entre um casal Pode ser Por exemplo Um casal Que são evangélicos Se casam E um deles De repente resolve E sai fora da igreja Se desvia Do evangelho Vai ser uma situação Tremenda esse lá E um sofrimento Terrível Existe Existe outra situação Que é quando O casal É crente Permanece crente Mas os seus filhos Não se convertem Não querem saber Do evangelho Também É uma situação Terrível Dentro lá Então existe O caso Específico Que é este Que nós estudamos Hoje Que é aquele caso Onde Um casal Não era Nenhum dos dois Crentes Eles não eram Crentes Aí De repente Um ouve A palavra de Deus E decide Aceitar Jesus Como Senhor e Salvador Se converte ao Senhor O outro Não decide Fazer isso agora Então aí É o que nós vamos Estudar hoje Um É crente O outro Não é crente Um é salvo O outro Não é salvo Um é cristão O outro Apenas diz Ser cristão Então o que acontece Aí Com este casal É a nossa lição De hoje Que nós vamos ver Daqui pra frente Para nós conhecermos Sobre qualquer assunto Nós temos que procurar Na palavra de Deus O que Jesus falou A respeito desse assunto Então nós encontraremos A solução Para este problema Então dentro Dessa situação Nós temos aí Algumas coisas A considerar O que Jesus falou O que Paulo falou O que Pedro falou Então nós vamos ver Na palavra de Deus Que nós podemos aprender Sobre este assunto Mas a palavra final Sempre é A palavra de Jesus Então nós podemos ver Que Jesus diz Quem repudiar A sua mulher E casar com outra Comete Adutério Contra aquela E se ela Repudiar seu marido E casar com outro Comete Adutério Então veja bem Então veja bem Que a nossa lição De hoje Fala sobre Um casal Que um é crente E o outro não é Começa então A haver uma desavença Por causa Da religião E um que não é crente Resolve se separar Jesus está dizendo Que se existe um casal Eles se casaram E não importa Se são crentes Se não são Se um é crente O outro não é Não importa Em qualquer situação Se resolvem Se separar Não podem se casar De novo Porque Estarão cometendo Adutério Então aquele Que se separou Casou de novo Comete Adutério Aquela Um exemplo Em mulher Que ficou Sem o marido Se ela se casar De novo Também Comete Adutério Então Veja bem Que é uma situação Difícil O que se deve fazer O crente Nunca Vai buscar A separação Quem Tomou Iniciativa De separação Sempre deve ser O descrente O crente não O crente Vai sofrer Vai passar por problemas Vai ter que orar Jejuar Muitas vezes Vai ser muito difícil A vida Mas Vai insistir Em permanecer Com O seu cônjuge Amando Respeitando Fazendo Fazendo Todo o possível Para que Essa pessoa Se converta Não é Pregando Para ele Dando Bom Testemunho Que é o correto E Deixa Que outras Pessoas Preguem A esposa Por exemplo Pode falar Com o pastor Com os irmãos Para evangelizar O seu marido E o marido Pode falar Para os irmãos Evangelizar Sua esposa Mas Mas nunca Ele entrar Ou ela entrar Em assunto De religião Dentro do lar Porque vai haver Divisão Vai haver Acusação Vai entrar Os escândalos De uma parte De outra Que tanto tem Escândalo Da parte De outras religiões Como tem escândalo Na parte Dos evangélicos Então um começa A se acusar Um ou outro E tal Vai acabar Sempre em discussão Em briga E isso Não é a solução E Paulo Fala sobre Então Esse assunto Também 1 Coríntios 7, 12 A 16 Diz A mulher Não se separe Do marido E que o marido Não se aparte Da sua mulher Então versículos 10 e 11 Quando nós Nos casamos Nós fizemos Uma aliança Primeiro Com Deus Então Uma aliança Feita com Deus Não pode Ser quebrada Porque você Corre o risco De receber O juízo De Deus Sobre você Então a aliança Foi feita Com Deus Primeiro Depois Entre o casal E depois Na sociedade Foi feita Aquela aliança Então tem As testemunhas A sociedade É a testemunha Daquele casamento A igreja É a testemunha Daquele casamento E No reino espiritual Existe ali Um compromisso Existem testemunhas Também Desse compromisso Assumido Então lá diz Bem claro Até que a morte Nos separe Então só tem um jeito De separar Um casamento É a morte Depois da morte Não existe mais Esse casamento Porque Jesus Porque Jesus Diz que no céu Não se casam Nem se dão Em casamento Não existe sexo União sexual Depois da morte Então Após a morte Segue-se o juízo Então Quem morreu Sendo crente Salvo Vai para o paraíso Esperar o dia Do arrebatamento Quem morreu Não sendo crente Não sendo salvo Vai Para o inferno Esperar o dia Do juízo final Comparecerá ali Para receber a sua sentença De ir para o lavo de fogo Em chofe É bem claro isso Na bíblia Então o casal Nunca deve se Separar Agora Se Um é crente E o outro não é E o que não é crente Decide realmente Que tem que se separar Vive aí Uma desunião Terrível E principalmente Por causa da religião Do outro Ele quer Que quer se separar Então Paulo aconselha Se o descrente Quer se separar Então você aceita Que ele se separe Agora os dois Devem permanecer Sem ter Relações sexuais Com outras pessoas Então Eles terão Um tempo Para pensar Para Aí Analisar Como é que era o casamento Ver o que pode ser corrigido E depois Se unirem novamente E corrigirem aí Os problemas Para viverem novamente juntos Esse é o correto O que diz Jesus Então sobre o casal Diz olha O que Deus Juntou Não o separe o homem Veja Marcos 10 9 e 11 Não o separe o homem